Olá, estamos finalizando o estudo dessa semana e desse trimestre. Eu quero fazer um convite antes de entrar no tema da sexta-feira. Quero convidá-lo a não deixar de estudar a lição da Escola Sabatina. Não deixe de assinar a lição, mas principalmente para os seus filhos, adolescentes, juvenis, rodobeço da sua igreja, da sua família. É muito importante que, desde pequeno, as crianças têm um contato com a verdade e a doutrina bíblica. E isso eles vão conhecer de maneira mais profunda através da lição da Escola Sabatina. Então, cuidado, tenha a lição, estude a lição, assine a lição e seja abençoado a cada dia por esse contato com a verdade bíblica. A lição termina trazendo esperança. E ela mostra de maneira muito clara, na sexta-feira, que se a nossa fé não está fundamentada na esperança, não há por que ter fé. Fé é a perspectiva do futuro. Fé é a perspectiva da ação de Deus. E quando nós perdemos a esperança, nós não temos por que manter a fé, porque as duas precisam caminhar juntas. É muito importante que a cada dia, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das dores, nós não percamos a perspectiva. Jesus Cristo está voltando. Eu lembro que um dia eu estava com muitos problemas e liguei para o meu pai para conversar um pouco e apresentar os meus problemas e apresentei grandes problemas, no trabalho, na vida pessoal. E ele me dizia, meu filho, Jesus vai voltar. E eu me incomodei um pouco e continuava contando algumas dificuldades e dizia, meu filho, Jesus vai voltar. E eu disse, pai, mas eu estou lhe apresentando problemas, você está dizendo que Jesus vai voltar? E ele dizia, meu filho, abre aí em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Depois que Paulo descreve a volta de Cristo, depois que ele descreve a dor, a pior dor que alguém pode passar, que é perder alguém querido para a morte, Paulo não dá muita explicação para o sofrimento, ele não dá muita explicação para o porquê a dor acontece, mas ele diz assim, eu quero dizer para vocês, fale da volta de Cristo, creia na volta de Cristo e console-se uns aos outros com a verdade. Breve, Jesus voltará. Você entende? Essa é a base do final da lição de Isaías, o final do livro de Isaías, o final do livro do Apocalipse, e essa é a base para toda a nossa esperança. Estamos vivendo dias difíceis, mas não podemos perder a perspectiva. Breve, Jesus voltará. Toda a nossa vida, a nossa fidelidade, o nosso compromisso, ele tem que estar fundamentado nisso. Breve, Jesus voltará. Eu creio, eu não parei de crer nisso. E essa esperança, que deve ser alimentada todos os dias, vai te dar força para continuar, vai te dar força para prosseguir até o dia que ela se concretize. Eu sempre gosto de dizer que a volta de Jesus é um dia e é hoje. A volta de Jesus é um dia e é hoje. Um dia, quando ele aparecer nas nuvens. E hoje, porque eu preciso estar buscando a Deus e preparado para que se hoje for o meu último dia de vida, estar pronto para um dia. Quando eu acordar, estar com ele. Então, a volta de Cristo nunca é só um dia lá na frente. A volta de Cristo tem que ser esse dia, mas também tem que ser hoje, porque eu preciso aprender a caminhar com ele hoje, desfrutar da sua presença hoje, me arrepender dos meus pecados hoje, estar em paz com Deus hoje, para que quando esse dia chegue, eu esteja bem. E se eu dormir hoje, é isso que Paulo está dizendo em 1ª de 3ª no licença, quando eu abrir os olhos, a primeira coisa que verei será a gloriosa vida do Senhor Jesus. Então, eu quero que hoje, no final dessa lição, você tome, confirme, reconsagre a sua decisão de dizer, Santo Deus, eu quero o céu, eu quero estar contigo, eu quero preparar minha vida, eu quero preparar minha família, mas não para um dia. Eu quero preparar hoje, para que quando esse dia chegar, eu esteja pronto. Isaías, ele mistura a volta do exílio, no final do capítulo, do livro dele, com o final do exílio. A volta do exílio é uma coisa, o final do exílio é outra coisa. A volta do exílio é dizer, vocês vão voltar, vocês vão para o exílio, mas vocês vão voltar, Deus vai restaurar vocês. E o final do exílio é o que nós aguardamos, nós também estamos numa terra estranha, nós também estamos sofrendo, mas Isaías está dizendo, o exílio vai chegar ao fim, quando a trombeta soar. Nós vamos ver Jesus Cristo nas nuvens, e vamos entender, acabou o exílio de sofrimento e dor nessa terra. Eu sei por quais momentos você está passando, mas eu quero convidá-lo a realimentar essa esperança. O exílio está acabando. Está muito claro, tudo o que está acontecendo no mundo, o nosso exílio nessa terra está chegando ao fim, então prepare-se para esse dia. Se esse é o seu desejo, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por essa verdade que concluímos a lição do trimestre. Nosso exílio vai acabar, nosso exílio vai chegar ao fim, e o fim do exílio vai ser de esperança e vida eterna. Então, Santo Deus, em meio às lutas e dores que enfrentamos, ajuda-nos a não perder essa esperança, essa perspectiva. Mas não deixa que essa perspectiva seja sobre um dia lá na frente, que eu possa despertar cada dia com um forte desejo. Vem, Senhor Jesus, vem hoje. Eu quero preparar e consagrar minha vida e minha família hoje. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. 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 Tchau.